Não é sobre ser saudade de pessoas, tudo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém vê lá por si É sobre cantar e poder estudar mais o que a própria voz Tá doido que eu vou, posso trocar a vontade de você Isso não é letra de perder amor, é favor, é favor É tudo, eu vou me acabar Meu coração tá disparando, eu vou praticar Nessa hora vem a linda que me faz aguentar Nessa hora vem a linda que me faz aguentar Vem e me ama Meu coração tá disparando, eu vou praticar Nessa noite também tem dois caben Vem e me ama Vem, vem, vem